Chegou ao fim a vigésima terceira edição do Arraia Quatrocentão, um sucesso que lotou todos os dias o ginásio Edilson Albuquerque lá em Macaíba. E a última noite de evento teve portões fechados e uma galera animada torcendo para cada um dos grupos juninos que se apresentaram. Veja só. E olha só onde eu estou aqui em Macaíba. Hoje é o dia da grande final. O Arraia Quatrocentão começou dia 2 de domingo e finaliza hoje. E olha só que tem premiação equivalente a 48 mil reais. Já parou para pensar o que você faria? Talvez comprar uma casa, alguma coisa. Mas melhor do que isso, esse dinheiro vai para apoiar todos os grupos de quadrilha, matuta e estilizada, que vão ganhar hoje e se dedicam o ano todinho. O pessoal que passa o ano ensaiando, se dedicando, tem coreógrafos que participam, artistas, bailarinos. É um grupo grande e nada mais nada menos. É a TV Ponta Negra em parceria com a Prefeitura de Macaíba. Vai apoiá-los, não é justo? Então, está curioso para saber tudo o que está rolando? Vamos acompanhar junto? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora. Está gostando do Quatrocentão? Valeu a pena sair de casa para vir para cá? Valeu e muito. Pois vamos aguardar o resultado, né? Tá. E o que você está achando mais bonito assim, do ginásio, de todo o Arraia Quatrocentão? Ah, eu gostei da apresentação, eu gostei de tudo daqui. Se você fosse ser uma personagem da quadrilha, quem você seria na quadrilha? Eu seria a Rosa. Por quê? Porque ela achei bonita. Foi linda, né? Tudo muito bonito, né? Sim. Mais bonita ainda é ver vocês aqui assistindo. Manda um beijo aí para quem está em casa. A mulher mais animada da noite, qual é o seu nome? Adila. E aí, Adila, de tirar tanta energia? Meu amor, eu não sei nem explicar, porque eu amo o São João. Mulher, eu acho que você deveria dançar quadrilha também. O que é que tu acha? Ah, eu não danço mais não. Acabou o meu tempo. Mas se você tivesse de ser um personagem da quadrilha que dançou agora, quem você seria? Maria Bonita. Maria Bonita, porque tu é braba, é? Ah, meu amor, sou, viu? Como é que você faz pra acalmar? Um beijinho, um beijinho pra acalmar a Maria Bonita. Vai. Beija, 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 beija. Vai, vai, vai. Aê! A turma da 95FM também tá aqui fazendo a festa E aí Flávio Campos, muito trabalho Muito trabalho, mas é divertido ao mesmo tempo, né MQS A gente fica muito feliz e é isso A alegria é o Arraia Quatrocentão, o maior festival de quadrilhas do Brasil É muito simples, é só a energia da galera transmite pra gente E assim dividem e multiplicam essa energia pra todo mundo De braços abertos, em eterna louvação E aí amigo, como é que aguenta essa euforia, essa energia toda? E tá aqui bonzinho, parece que não fez nada Muito cuscuz no sangue e força Mulher, mostra aqui por favor, debaixo disso daqui Olha o tanto de coisa pra segurar essa saia Pesa mais ou menos quantos quilos? Eu não sei nele falar É pesado Demais E aí, o que é que você faz pra poder suportar todo esse glamour É tá ali sorrindo que a gente viu na quadra Não sai da pose, né, não perde a pose Primeiramente muito amor, né E segundo, com os dias que a gente vai ensaiando A gente vai ganhando resistência E cada dia é mais forte e pode vir que a gente dança E aí, noivo, começaram a percorrer o estado nos festivais quando? Nossa primeira apresentação foi dia 10 Então hoje já tá um pouquinho... Hoje já tá um pouquinho avançado, mas a gente apresenta ainda até o mês de julho Você aí participando da produção, muito trabalho durante todos esses dias? Claro, muito trabalho Estamos aqui desde domingo Uma transmissão de mais ou menos 5 horas de transmissão Todas as quadrilhas que vêm aqui a gente dá todo o suporte E é um jeito de valorizar a nossa cultura Levando forró, cultura E aqui em Macaíba não podia ser diferente, né? Todo mundo vindo aqui E tem sim uns imprevistos que acontecem Uma quadrilha atrasa Às vezes combina com outra pra trocar de horário Mas a gente consegue dar um jeito e no final dá tudo certo O importante é que dê tudo certo no final E a gente encerra por aqui A temporada 2023 do Arraia 4 Então espero que vocês tenham gostado, viu? E o resultado vai sair agora no Tudo de Bom E aí